Deus vos abençoe. Sabe, dos quatro patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José, Abraão simboliza a fé, Isaac o amor, Jacó a graça e José a perfeição. Eu já falei dos quatro, aquele que viveu mais pacífico, aquele que viveu mais tranquilo foi Isaac, por representar o amor e foi o que viveu mais, 180 anos. Abraão viveu 175 anos, Jacó viveu 147 anos. Então o que viveu mais foi Isaac por simbolizar o amor, isto já prefigurando que o amor jamais acaba e o amor é o próprio Deus. Veja só, agora o patriarca que sofreu mais foi Jacó, Por quê? Porque ele simboliza a graça. E a graça sofreu, a graça padeceu. Quem é a graça? Cristo. Ele padeceu por nós. Jacó partiu de Canaã até Apadã, Arã, só com a roupa do corpo. Jesus quando veio a este mundo, ele não tinha nem roupa para vestir. Ele foi envolto em panos, panos de boi, panos usados na canga dos bois, para enrolar Jesus. Jesus diz, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. As raposas têm seus covisos, os pássaros têm seus ninhos. Ele andava de pés descalços. Então veja só, Jacó foi o que sofreu mais, sofreu frio, sofreu calor, sabe? Sofreu perigos de ser comido pela fera, pelas feras do campo. Então Jacó sofreu, Jacó padeceu. E até mesmo para conquistar sua mulher, a que ele amava, ele teve que, para ele tê-la como posse, ele teve que trabalhar por ela em poção dobrada 14 anos, por Raquel. Então você vê aí que Jacó simbolizando a graça, Jacó no original, simbolizando a graça, foi o que mais sofreu. Cristo veio aqui, sofreu, padeceu, desde o seu nascimento até a sua crucificação, ele sofreu. E no jardim do Getsemane foi que ele sofreu quando soou sangue, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esta missão, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Eu quero cumprir a missão que o Senhor tem para mim na terra. Eu quero que seja feita a tua vontade. Eu sei que vai ser um sofrimento doloroso, mas eu quero cumprir a missão. Uma pessoa só sua sangue por dois motivos, por um amor muito grande ou por um sofrimento muito grande. Ninguém amou mais do que Cristo e sofreu mais do que Ele. Assim como Jacó foi o que sofreu mais, que passou mais dificuldades, Jacó sofreu, além de sofrer no dia a dia, ele sofreu por, sofreu até traições do seu sogro. Ele sofreu por isso. E Jesus também sofreu traição de Judas Iscariotes. Então, se você for comparar, daria muito tempo para a gente, teríamos que passar muito tempo falando sobre isto. Mas só uma reflexão para você entender. Como isto é maravilhoso e como o livro de Gênesis está repleto de segredos maravilhosos que edificam a nossa alma. Que Deus vos abençoe. Um forte abraço.